E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo dele, maluco, do nosso amigo Juggs Blankes. Vamos embora fazer uns talentos aqui, na verdade, eu dei uma olhada nos talentos dos pró-builds aqui, de umas galera que é pró, que banja. E eu vi isso aqui, ó, que eu achei bem interessante. Cadê aqui, meu, Liga das Legendas, isso? Isso aqui mesmo? Não, isso aqui, ó. Ah, é isso aqui, ó. Esse talentinho aqui é uma coisa que eu não tinha pensado, né, velho? Esse talento aqui é muito bom pro Gangplank, porque, tipo, se você ganha um de gold por minion que morre, né, quando você perde um farm ou alguma coisa assim. Ah, e você acertar alguém vai te dar gold, tá ligado? Isso aqui é muito bom, velho, porque o teu Q tu vai acertar, funciona como ataque básico, se tu farmar, tu vai, né, pá, pum, pá, e tu vai estar sempre dando um tirão ali no inimigo. É um Nasus aqui, isso é bem nice, dá pra jogar de boa e dá pra fazer a play. Tá ligado. Bom, show de bolas, vou aqui, meus runas normal de top, né, porque meus runas, runas, você clica lá nas runas e vai ter runas lá de boa. E vamos embora hoje, vamos jogar contra o Nasus. Gangplank é um pique, foi um pique bem, tipo, nas escuras, porque só tinha o Zach ali e eu não sabia com quem ia jogar. Eu, na última partida, joguei de Vayne, eu ia gravar. Até gravei, mais ou menos, né, a gente ganhou uma partida e tal, mas ficou meio bosta. E nem por isso, mas porque eu já tenho um vídeo de Vayne que eu postei ontem, tá ligado aí? Vai ficar meio pesado postar outro vlog agora e vocês vão reclamar comigo e já viu, né? Vou ficar triste, vou chorar até amanhã. Caraca, o que é isso aqui? Meu cabelinho. Meus cabelinhos! Deixa eu virar isso aqui, porque eu acho que tá muito pra cima essa câmera, não sei, tem que dar um jeito nisso aqui. Ah, ainda não apareceu o Holy Shit, bugou? Aí, nice, voltou! Ah, o que eu queria falar pra vocês? Dia 28 de outubro vai ter o nosso sorteio deste teclado e deste mouse que estão aqui atrás. Olha que bonito! Ai, Zermis, pega pra eu ver, vou pegar. Olha o tamanho do lixinho! Nice demais! Ai, Zermis, que maneiro! E eu queria pra mim, mas o cara falou que ia pra eu sortear, e aí eu fico sem, né? Só chorando, olhando pra ele assim. Ai, um teclado e um mouse razor. Sim, eu vou sortear pra vocês, dia 28 de outubro, sexta-feira, a última sexta-feira desse mês agora, de outubro. E vocês têm que estar lá na stream pra ver. Então, falando em streams, eu voltei, vou voltar essa semana, na verdade vou voltar hoje, né? Hoje, o dia que eu estou gravando isso aqui, é segunda-feira. E eu vou voltar a fazer streams hoje, esses streams serão segunda, quarta e sexta. Segundas, quartas e sextas, a partir das, 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 das... Ah, não posso dizer pra vocês? Claro que eu posso, claro que eu vou. Segunda, quarta e sexta, a partir das 19h, 18h, 19h. E aí a gente vai até as 10h, até as 11h, não sei, dependendo de como tiver o dia. Belezinha! Ah, gangbang é legal, gangbang é bonito, gangbang é show de bolinhas. Quando você acertar um Q agora no inimigo, você vai ganhar gold também, além de ganhar farmando. Olha que gostoso. Então, se você não quiser ganhar o gold do farm, você, pá, vai dar um hitão nele ali, porque você consegue adiantar bastante coisa, né, velho? Se você pokear bastante, isso é muito bom. Aquele talento ali é nice, junto com o gume do ladrão arcano, maluco. E tu, cada hit, tu consegue, eu vou fazer o gume do ladrão arcano, só pra ver a malandragem que que dá. Ah, tem um, se eu estiver bem, né, de gold. Porque eu acho que funciona maneiro, velho. Eu acho que aquele talento ali funciona uma show de bolinhas, porque tu vai fazer muito gold. Ah, tá morando aonde, Zemes? Em casa mesmo. Ah, eu vou nem deixando. Bom, vamos embora. Ah, o pau-quê pra farmar. Eita. Nice. Famoso, viciado, em farofa, lanços. E aí, nice, o cara é daqui de Macaia mesmo, que nice. Bom. Eita. Meu coração, baroeira. Bom, já vou começar a dar um quesu nele aqui, ó. Olha, 10 de ouro pro hit. Cê é doido, rapaz. É isso que eu quero pra minha vida. Hitar um cara e vir 10 de gold nele, rapaz. Que loucura. Tem que só ver o tempo de cooldown. Pra poder não hitar, né, igual um retardado. Aí, esse aí, mano. Maldito escoburto. Dá um gold aí, na moral. Obrigado. Todo mundo paga. Menuz eu. Que sou da hora. Deixa eu dar um hitão. Aí, nice. Gold. Quero ouro. Não quero tretar, não, velho. Quero só a farmar de boa. De nice. Floresblood, pra nós. Tá nice. Vambora agora. Só um hitão aqui. Opa, low leg farmou aqui. Errou. Vou dar bem. Vou voltar no TP. Que aí dá mais nice pra nós. Vai, meu filho. Vai, dois. Dois. Um. Ih. Ah, filha da mãe. Ah. Ah, velho. Para. Zé que flash. Que bosta. Eu não tinha flash também. A minha melhor opção ali era só fazer isso mesmo. Que vasilo, hein. Gostei disso não. Vou fazer aqui o nosso... Isso aqui. Nossa, se eu tivesse dado tempo de eu upar meu W, ia dar de boa. Uh, meu dano. Eu já ia ter esperado um pouquinho de ouro. Pra... Juntar o bagulho aqui. Maldito escobruto. Tiramos da Gold. Com clemência. Fia da mãe. Esse flash me quebrou. Muito. Vocês não tem noção. Quero dar esse hit com passiva. Porque dá muito dano, tá ligado. Foi dar o hit com o que mesmo? Que é pra ganhar Gold. Ah, Zack. Filha da mãe. Vai campar mesmo, né? Seu merda. Holy shit. Eu odeio quando alguém me campa, velho. Arrgh. Faz o drag aí. E ele vai me campar muito hard, velho. Tem que ficar só no farm mesmo. Até porque é um Nasus. O Nasus, ele... É um campeão que ele fica muito atrás, tá ligado? Tipo assim, fica farmando, 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 farmando. O coleguinha vem e o coleguinha vem e bate o chibata bonito. Ah, Zackzinho de merda. Deixa eu botar um negócio desse aqui. Que aí dá pra gente... É o tempo da gente... Pegando um movie speedzinho de leve. Oxe. Entendi não. Por que que eu joguei o negócio atrás ali? Não pega não, filho. Vai morrer. Caraca, ainda retei o negócio errado. Holy shit. Tá. Agora vou ter que ficar só no farm mesmo. Tá nice. Meu late game é melhor que o dele. Mais ou menos. Não tem como farmar, tá ligado? Isso é muito triste. Volta aqui, desgraça. Volta! Campa mesmo. Mais campa. Mais campa bem. Seu merda. Valeu, Zayra. O cara ficou aqui, velho. Três vezes que ele me dá evado o terceiro, velho. Holy shit. Deixa eu der bolas. Caraca, velho. Eu odeio isso. Você ser campado igual um retardado. Que não é você ser campado normal, tá ligado? Não, o cara te campar é igual um retardado ali. Eu fui na base duas vezes e o cara ficou aqui, tá ligado? Deve dar duo. Eu vou ter que parar de, tipo, avançar e, enfim. Deixar o Ards bem, né? Em ponto onde eu sei que o Zayra pula. Pra não acabar me lascando. Eu tenho que fazer o meu Braxton 5 ali. Se eu fechar o Braxton 5 aí, é GG. Ô, cacete. Retei errado. O bom é que ao menos eu ganho um goldzinho de consolação, né, velho? Se tu com esse talento aí. Se tu errar a parada, o farmer, tu ganha um de gold. Que é de boa pra nós, né? Ficar feliz com ele. Que merda é essa, Nasus? Que merda é essa? Tu tá achando que tu é forte para ganhar de mim? Tá entendendo, não? O cara tá sendo campado e acha que é bom. Mentira, não é isso. Ele... Não é que ele fez certo. Ele fez errado pra cacete. Ele poderia muito bem ter saído de boa dessa, tá ligado? Na verdade, ele não precisava nem ter tretado. Ele tá na vantagem, tá ligado? Ele tava com mais... Ainda tá com mais farm. Tá com o cara campando ele toda hora. Então, tipo, não tinha pra que ele lutar, tá ligado? Era só manter o farmer ali e ele tá de boa. Manter a vantagem no farmer. Não, não, não. Não, ele tá avançando. Tem o que fazer. Só existe um caminho das águas de sentina. Tá bom, mas ele vai me dar uma paradinha. Eu vou chegar, velho. Só existe um caminho das serpentinas. O meu... Espera aí eu chegar, né? Ah, você não vai fazer isso não. Ah, velho. Sério, mano? Caraca, velho. Ainda farmou a minha catapa. Nossa, velho. Isso me quebrou tanto. Vocês não têm noção de como que isso vai me quebrar, velho. Meu Deus, os caras sabem jogar liga das legendas não, velho. Tô entendendo não, Narsus. Qual que é da parada aí, velho? Eu tô achando que é um pouco de, né? Tá bom o trabalho. Tá bom. Tá bom. Ok, peguei aqui. Tá valendo. Tá worth. É uma leona, tá ligado? As áreas não tem muito o que fazer ali também, não. Vou dar um retorno dele aqui. Sem clemência. Ouso dizer sem demência. Troca um santo por um lobo. Caraca, tá compensando muito mais eu hitar ele com o meu Q do que eu farmar, tá ligado? Ah, que mentira, velho. Ah! Eu tinha TP ainda. Não tinha muito o que fazer. Eu gastei minha ulti pra tentar sair. Eu tenho que deixar uma ward aqui atrás, velho. Que aí vai me ajudar mais, tá ligado? Eu poderia ter ido gastar esse gold também que eu tenho, né, velho. Ia me ajudar mais ainda, ainda. Vou comprar uma pink aqui pra deixar ali atrás. Não sei se eu dou um TP. Quem sabe. Eu vou comprar um TP. Ah, não me compensa deixar o Ard ali do lado porque não vai dar em nada, tá ligado? O problema é que eu deixei um barril estourado ali atrás e isso meio que ferrou aqui a rota, tá ligado? Um homem com um dedo é um homem leal. Ok, deixa eu esperar voltar meu W, ok, dá pra treitar com ele. Sem isso não rola, tá ligado? Porque eu tenho muito... Como é que chama? O slow dele me quebra, tá ligado? Um dragão vim pra nós. Ele tá aqui não. Dá pra me manter aqui com os sinais aqui de boa. Ah, tem um mid aqui velho, que ódio. Ok, eu achei que ele fosse descer, ele subiu. Também não vi o Mia da LeBlanc. Então, problema meu, né? Burrice minha, perfeito isso. Fazer um pouco de dano mais pra começar a dar dano nesses vagabundos. Eu tenho ult. 15 segundos eu vou matar um desse aqui que não é de rosca. Ah, quando eu começar a atirar ult aqui pra cima, pra todo lado, você vai ver que loucura que não vai ser. Qual que eu não tenho TP? Dei mole. Minha pink tá aqui, então... Eu tinha que deixar o ward aqui atrás e evitar avançar do jeito que eu tô avançando, tá ligado? Queria farmar aquilo ali tudo, mas não rola de ultar por aquilo. Não vale a pena, tá ligado? Até porque eu não sei se eu vou conseguir farmar tudo de uma vez, então... Até porque eu não sei se eu vou conseguir farmar tudo de uma vez, então... Maldito escorvuto! Quero farmar só com Q. Só com Q. Tome Q. Tome Q pra lá, Q pra cá. Ah, o João já tá uns 5. Ele tá fazendo 30 primeiro, tá ligado? Ó, quem vem aqui, ó. Ó o Zac. É uma merda mesmo, já já ele volta aqui pra me acampar. É um doze de indivíduo aqui, ó. Que lindo! É um doze de indivíduo. Não sei. É um doze de indivíduo. Ah, essa sacana acha que ele morreu por essa Jinx Ah, Jinx, Jinx, Jinx Tá mais, dá pra matar esse aqui, vambora Foi de bala, deu bom Sua equipe destruiu, Another Ficou pra mim, então tá nice Eu tento voltar de novo nessa caixa, eu só faço logo minha bota de redução de tempo de recarga Mas eu acho que eu vou fazer dano Meu Q tem que machucar e machucar bonito, meu Q e meu baú, meu baú não, meu barril Toda vez eu confundo com o baú essa bosta Pô, na moral, podia ter saído melhor, tô pensando aqui se eu tivesse jogado mais recuado um pouquinho Que eu tava tão bem em cima do nasus, que tipo, ah, vamo matar esse vagabundo Nossa, mas ele tá com uma build muito torta, velho Ele vai rushar agora um... uma manopla, sei lá, ou um coração congelado sem necessidade, tá ligado Ou ele teria que ter feito um ou ter feito outro Mas fazer esse fago ali vai forçar ele a fazer um... sei lá, um cutelo Não faz sentido, tá ligado, não tem nem o que ele fazer Barril! Agora eu posso continuar avançando aqui, já que eu tô bem fortinho Então... Fica bem nice pra nós Só que são dois, eu não vou tratar com dois, né Consigo sair de um stun da... Da Leona, mas também é de um só Meu navio é minha alma Atilhe enquanto o tralor estiver quente Deixe-os com nada além de medo Hum, o Ard pra cá, certeza Do jeito que ela botou aquela trap ali Nois! Mataram umzinho ali, eu não vou tentar... opa, aqui desceu Deixa ele ver Um homem sem língua não fala Pior que fala mesmo não, viu Pior é a língua sem um homem falar Aí que o negócio fica louco Um homem comigo é um homem real Não vou nem a pau tretar com esses dois aqui, velho Tá bom, consegui fazer bastante gold Ah, mil e pouco Dá pra dar B aqui? Não vou dar B aqui não, vai ser muito ruim Vai dar muito ruim Experiência ultimamente de dar uns Bzinhos assim Esperar, tipo, ah, um segundo vai dar E aí do nada tem o Ard, o cara tá me beiçando ali Eu me lasco, tá ligado? Deixa eu pegar uma paradinha Tem teleporte pra voltar Tem ultimate também Se eles se meterem a B Se eu avançar minha rota aqui Eu... Guaribo eles Acho que eu vou fazer isso aqui primeiro Depois eu faço crítico Vambora, vambora Calma Fazer um item de cada vez Ei, Erbson Não seja tolo Força eles ou pra ir pra minha ult Ou ir tretar aqui, tá ligado? De bala Só vazar Já fiz o que eu tinha que fazer Agora... Não, já saiu Já levaram a torre, velho É só vazar Levaram a torre e mais um Tipo, como a situação tá feia pra nós Tipo, não tem pra que tretar ali, tá ligado? Ó, finalmente acertei uma ult de GP, hein Uma ult boa Foi um ult ruim não Essa ult foi nice Tipo, eu consegui tirar o... O Zac ficou meio em dúvida Se vai ou se vem E... E eu consegui, tipo Pegar um... Botar um Nasus pra cima da galera, tá ligado? Bora Esperar que dois segundinhos Aí eu volto com meu paradinho Matei isso aqui, avalto Pior que eu tô com 2k de ouro, velho Até que na base Não rola Aí lasca Entendi, veio o geral Nossa Vem Gerla Quem é Gerla? Conhece? Agora deixei pra baixo Eu vou avançar o T2 aqui embaixo Tem o TP e tem o ult Então dá de boa Tá bom Consegui passar o farm do Nasus de novo Só não passei o farm da Leblanc Velho da Jinx Mas o da Jinx é de boa De passar agora Tem muito mínimo pra farmar Vai ficar Uma espada nas tripas Resolve a maioria dos problemas Se eu for ultar no Nasus Eu otei, velho Agora mata ele aí Vamos ver se eles vão trocar T2 Avança a mid Que aqui não vai dar muito bom pra mim Deixa a odd aqui atrás Se isso der pra tretar O meu Comandante Olha ele ali Vou usar um desse aqui Só pra encher Minha vida logo Pô, nice Fizemos um battle, velho Eu nem vi isso acontecer Ah, Zaira, né, velho Só o dano disso, velho É ridículo Vou matar esses caras só no baú Baú não Barril Aí não Muito range Tem uma Zaira aqui A Zaira é nossa Mais 2k, né, velho Acho que eu vou nem gastar meu TP Vou juntar aqui com a galera Pra poder tretar com eles De boa Tem que ter bastante farm aqui em cima Não sei se rola Tipo, eu luto pra farmar Ou eu vou lá, tá legal Acho que eu vou lá O importante é a gente Sempre manter a lenda avançada Que aí fica de boa pra gente Tá ligado? Aí se eu ronguejo de boa Deixa eu ir por cima aqui Porque vai rolar tretas Tretas não, mas Os meninos vão avançar E eu vou chegar Eu ia chegar Na verdade Só vai, meu filho Vai levando tudo Dragão nosso Dois aqui pra mim parar Tipo, é assim que você joga Você vai Malandragem Vai, leva aqui, pô Deixa de bola Matei um ainda Erretei errado o bagulho Tá bom Deu nice demais Isso aqui, ó Um homem sem dedo Não dá dedo pra nós Ui, tomei Ih, cacete Chegou minha comidinha Ai, meu Deus do céu Minha comidinha Aguenta aí, galera Que eu já volto Vamos torcer Vou deixar a câmera aqui Pra vocês ganharem o jogo Aguenta aí Isso aqui, tá bom Mas O bing Everybody Moed uki deriva O que é isso? Neutralizado. 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 Acampou. Neutralizado. 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 Neutralizado.